Boa noite. Paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Que nos abençoe a nossa eternidade. Rogando ao Mestre de Anjuris. Que nos abençoe nesta reunião com a sua presença luminosa. Inspirando a todos nós, em especial ao nosso irmão Giovanni, que fará o comentário desta noite. Palavras que partirão do seu coração. E a nós outros, Mestre querido. Que tenhamos as nossas possibilidades de compreensão e apreensão do conteúdo e comentário ampliadas. Para que a mensagem do teu evangelho, nos oferecida aqui, em forma de texto, pelo caríssimo Benfeitor Emmanuel. Nos alcance o mais profundo de nós, Sérgio. Fazendo em nós a transformação necessária e suficiente para avançarmos mais um passo em tua direção. Assim, Senhor, te pedimos permissão para iniciar o nosso curto desta noite. Sobre a vossa proteção e sobre a vossa inspiração. E rogamos a toda humanidade paz e bem em teu santíssimo nome, Senhor. Só que você dê um pausa no som. E... Então, como consta da nossa programação desta noite, nós temos um texto. Coloca o texto do Pão Nosso lá, por favor. É o capítulo 7 do livro Pão Nosso. É livro editado por Emmanuel Aschip Xavier. E que o Benfeitor intitula esta página como A Semente. E ele se baseia no versículo 37 do capítulo 5, da primeira epístola de Paulo aos Torítimos. em que Paulo diz assim... E... Quando semeias... Não semeias o corpo que há de nascer. Mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. E então nos escreve o Benfeitor. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel e sacerdotiza do Criador e da Vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os temas adequados. Há homens, inquietos e insafiados, que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas. Ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição. Estabelecem domínio transitório. Alardeiam mentirosas conquistas. Incham-se. Sem nenhuma designação santificadora para si ou para outra. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades que dominam-se. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas e parede situações imortais. Imprescindível, pois, jamais destrejá-la. Passamos aqui para Gil. Gil. Boa noite aos amigos, às minhas. É interessante como Emmanuel consegue, no assento e sementes, nos oferecer missões tão preciosas, imprescindíveis e, portanto, fundamentais na nossa vida. Quando eu li esta mensagem, eu, no momento, pensei que seria melhor se eu me tornasse uma semente. porque eu seria mais obediente à lei e, portanto, sendo mais obediente, melhor poderia eu contribuir para o universo e, portanto, sendo este ser humano tomado de rebeldia e de tantos qualificativos que, a mim, impedem de ser tão simples como o é a semente. E que, digo, com a certa inveja da semente, como o salvo. Emmanuel toma, portanto, no capítulo 15, da primeira epístola de Paulo aos Oríntios, e, portanto, quando a gente avalia, portanto, quando a gente lê este capítulo 15, a gente nota que Paulo faz uma missiva, uma carta. Parece-se as coisas lá em Corinto, cidade onde ele fundou a cristandade. E Paulo, nas suas viagens, por onde ele passava, ele fundava um núcleo cristão. E, passado um certo tempo, ele visitava esses núcleos para ver como estavam as coisas. Porque ele passava, ensinava, muitos admiravam a forma de ele falar, outros, de fato, conseguiam transformar em seguidor de Cristo, Mas, o ensino de Jesus, muitas vezes, encontra resistência na capacidade de apreensão humana. Se o é, nos dias atuais, com muito mais razão, seria ou deve ter sido aquela época. Portanto, Paulo fundava as cristandades e, periodicamente, revisitava aquelas regiões para saber dos neófitos, como estavam as coisas. Quando o seu trabalho começou a crescer e também a idade chegar, e, por isso, ele não ter a capacidade de viajar tanto, ele passou, então, a escrever. Daí surgiram as cartas, as epítolas. E muitas delas, dessas cartas, elas foram escritas porque, onde ele se encontrava, chegavam emissários de determinadas regiões fazendo queixas, reclamações de que aqueles cristãos, ou aquele núcleo cristão ali fundado por ele, não estavam dando muito bem, não estavam dando a contêndio. As pessoas tinham, de alguma forma, desvirtuado o ensino dele, o ensino do Cristo. Então, essa carta, pelo menos no capítulo 15, dá para entender que as pessoas ali estavam um pouco confusas sobre essa questão da ressurreição. Se, de fato, Jesus tivera ressuscitado ou não. E, portanto, havia discussões internas no grupo de sensões. Então, quando lhe chega um emissário com essas aflições, com esse diagnóstico, Paulo, então, resolve escrever aos coríntios essa primeira epístola. E, antes desse versículo 37, ele mesmo diz para dar o testemunho de que Jesus ressuscitou, dizendo que, se Jesus, de fato, não tivesse ressuscitado, tudo que ele pregara, Paulo, seria falso. E ele mesmo estaria dando um falso testemunho acerca de Jesus. ao final, ele diz que ele protesta, ou seja, ele avonta o fato de que ele mesmo, Paulo, morria todos os dias e todos os dias, portanto, ressuscitava. E, como as pessoas não estavam ainda sem entender o que seria essa ressuscitação, Então, ele escreve, usando da natureza, usando da semente. Quando ele diz, então, quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou uma semente qualquer. E, inspiradamente, Emmanuel toma da simplicidade da semente para nos dar um imorredouro, um vecinho, uma lição valiosa. Nesses três primeiros parágrafos, vemos que Emmanuel faz um qualificativo, ou ele promove aqui algumas características da semente. Primeiro, ele compara a semente com uma sacerdotisa do Criador e da vida. Sacerdotisa, o substantivo feminino, sacerdote. Sacerdote é a palavra latina sacerdoso, que quer dizer aquele que faz o sacrifício ou que doa com a sabedoria. Ele coloca, portanto, a semente como aquela figura que, de fato, serve ao Criador. Serve a Deus e, servindo ao Criador, e, portanto, a Deus serve a vida. Uma segunda característica da semente, que é uma decorrência da primeira, é que, sendo ela uma sacerdotisa do Criador e da vida, ela coopera na evolução do mundo. Olha só a colocação de Emmanuel. E transmite de forma silenciosa e sublime a lição. Vejamos como, se a gente pudesse observar e contemplar, como é que se dá a transformação de uma semente numa árvore. Ali, colocada ao solo, silenciosamente, suportando todas as intempéries, suportando aquela alta temperatura, principalmente em época de verão, até que ela possa frutificar, ela suporta silenciosamente tudo isso em nome da lei. Por amor à lei. Por amor ao Criador. Por amor à vida. É uma obediência divinal que a semente tem em relação à sua própria missão de ser, ao seu próprio objetivo. A terceira característica levantada por Emmanuel é que a semente, ela significa sempre um ponto inicial de algo. Um momento de partida, como Emmanuel diz aqui. Muitas vezes, nós contemplamos uma belíssima árvore e nos deslumbramos com toda a sua beleza, com todo o seu verdor, mas não paramos para ver que essa árvore, um dia, foi a semente. Algo quase que invisível, imperceptível por muitos. Dessa semente, portanto, obedientemente, seguindo a sua trajetória, a lei, ela consegue se transformar numa árvore. E, a partir desse quarto parágrafo, Emmanuel faz um comparativo da semente com nós, seres humanos. E aí ele diz logo, se nós somos inquietos e insaciados ou insatiáveis. não temos, via de regra, a paciência, a tenacidade que a semente tem. Nós queremos que as coisas nasçam, cresçam e se reproduzam em conformidade com a nossa lógica. Só que a nossa lógica, muitas vezes, é uma lógica diminuta, uma lógica enviesada, uma lógica que só atende, na maioria das vezes, o nosso próprio interesse, mas não atende os interesses da lei. Não atende os interesses do criador ou os interesses da vida. É o interesse próprio. Por isso que nós somos, via de regra, criaturas constantemente irrepietas, impacientes e insatiáveis, porque desejamos que as coisas aconteçam da nossa vontade. E ele diz, exigem, nessa nossa ânsia de querer que as coisas se concretizem, diz ele, nós exigimos as grandes obras de um dia para o outro. E com isso, acabamos por impondo uns aos outros medidas tirânicas pela força, pelas ordenações ou mesmo pelas armas, quanto não pretendemos trair as leis profundas da natureza. E é interessante essa ideia de que nós pretendemos trair as leis da natureza, porque, de fato, nós não conseguimos trair essas leis, mas não nos forçamos de querer traí-las, de querer subvertê-las, de querer conformá-las à nossa própria compreensão da vida. Vejamos que, não obstante termos o dom da inteligência, a capacidade de raciocinar, de medir, de salpezar, de avaliar, de ponderar, muitas vezes nós agimos de forma absolutamente irracional quando comparamos a nossa conduta aquilo que nos requer a lei da vida. Nesse sentido, Emmanuel diz, não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá o trigo, que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida. Veja que, mesmo com a capacidade que temos de avaliar, nós não temos a maturidade espiritual de compreendermos que as coisas, a natureza, como diz Emmanuel, em outro texto, não dá salto. Tudo acontece no seu devido tempo e nós precisamos nos alinhar ao tempo divino e não queremos a todo custo que o tempo, entre aspas, divino, se coadune com o nosso tempo absolutamente fragmentado e individualizado. E ser remano dizendo aqui que, no esforço redentor, é indispensável que não se perca de vista as possibilidades pequenas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas nas parasetificações de mortais. Imprescindível, nesse sentido, jamais desprezá-la. Ou seja, a lição aqui que Emmanuel nos traz dia, o exemplo das sementes, é de precioso valor para nós. O gesto, uma palestra, uma palavra, o sorriso que a gente dá são coisas minúsculas, muitas vezes imperceptíveis, invisíveis, tal qual a semente o é. Tal qual a semente o é. Mas, quanto valor tem uma palavra que venhamos a direcionar para alguém quando essa pessoa está precisando de uma palavra? para muitos essa palavra pode ser apenas uma palavra que eventualmente o vento pode levar, mas para quem está precisando dela é muito, significa muito. Da mesma forma como a semente que ali está sobre o solo, suportando as altas temperaturas, mais convicta de que está cumprindo a lei divina, de que está cumprindo a ordem natural das coisas. Portanto, não devemos, é o ensino que coroa o pensamento de Emmanuel, não devemos nos desalinhar das pequenas coisas, dos pequenos gestos, aparentemente dispensáveis, aparentemente desvalorizados, não devemos perder isso de vista, porque são exatamente os pequenos atos que nós conseguimos nos preparar espiritualmente para fazermos o que podemos aqui entender ou qualificar ou conceituar como grandes realizações. Quando nós queremos fazer grandes realizações sem essa base, sem sermos antes a semente, nós murchamos e caímos antes do tempo. A semente sabe esperar a hora de se transformar em árvore, crescer, produzir e, portanto, alimentar aqueles que necessitam do alimento. Então, se nós queremos na nossa ânsia, na nossa inquietação, superar essas etapas, poderemos até produzir alguns frutos, sim, mas seguramente não com a qualidade que efetivamente eles devem ou deveriam ser produzidos. Portanto, fica aqui para nós a preciosa lição da semente que sabiamente o nosso semana nos traz. Nos abraçarmos, nos vincularmos aos pequenos e minúsculos gestos, mas cujos resultados poderão vir, ter grande proveito, não só para nós pessoalmente, mas para todos aqueles que nos rodeiam. Deus e Jesus nos abençoe. não só para nós ou não, não só para nós vamos lá nos últimos 業ãos